Olá, minhas delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Geni e hoje eu vou falar sobre transmissão de IST, que são infecções sexualmente transmissíveis aí pelo seu parceiro. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para segredos da sedução, onde você vai ter dicas incríveis aí para conquistar aquele crush que você está afim. Eu pensei em fazer este vídeo baseado na história aí que pipocou recentemente da Duda Reis e do Nego do Borel. Para quem não sabe, Duda Reis tinha um relacionamento aí com o Nego do Borel, eles se separaram, e ela trouxe à tona aí diversas questões relativas ao relacionamento, que ele a agredia, a dopava. E uma das queixas foi que ele transmitiu HPV para ela. E ela foi abrir um processo contra ele e ela incluiu aí essa queixa neste processo. Mas, afinal, se um parceiro passa HPV para a gente, a gente pode processá-lo? Eu tive que fazer uma pesquisa para responder essa pergunta, né? Então, assim, gente, contaminar um parceiro com uma IST, que é uma infecção sexualmente transmissível, é crime e está previsto no Código Penal Brasileiro no artigo 130. O artigo estabelece o seguinte, é crime expor alguém por meio de relação sexual ou qualquer ato libidinoso ao contágio de moléstia venéreas, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Ou seja, ainda que o sujeito alegue, ah, eu não sabia que eu tinha HPV para a lei, se você está fazendo sexo por aí, você tem que fazer os exames e saber o que você tem e o que você não tem. Então, você vai ser enquadrado aí nesse artigo, você sabendo que tem HPV ou não sabendo que tem HPV. Por isso que é importante a gente sempre fazer os nossos exames de rotina e usar a camisinha, né? Principalmente nesses casos onde existe dúvida em relação à fraição, né? Às vezes o sujeito trai, a mulher aceita de volta e transa sem camisinha. Eu sei que cada um faz o que quer da vida, né? Mas primeiro, se você já desconfia que o sujeito está te traindo, a pergunta é o que você ainda está fazendo com um sujeito desse. E se transar, deveria sempre usar a camisinha, né? É delicado falar isso porque a gente acredita no amor romântico, acredita que a pessoa vai ser leal, vai ser fiel a nós e vai nos respeitar, mas a gente vê que a prática difere dessa idealização que a gente tem, né? Porque a gente não espera ser traído, né? Mas acontece. E tem muitas pessoas que traem e não se protegem, né? Porque acabam fazendo muitas coisas erradas ao mesmo tempo, né? Traição a primeira e ainda não se protege e depois contamina a mulher que está em casa, que não tem nada a ver com a história. A pessoa fica com a dor da traição que por si só é um abalo traumático e ainda por cima terá aí que lidar com o HPV, vai ter que tomar medicamento, ter acompanhamento médico. E a gente sabe que alguns HPVs podem até resultar em câncer, né? Principalmente se não cuidar. Enfim, gente, essa questão é muito delicada. O conselho que eu dou é se protejam, usem camisinha e se duvidar que a pessoa está pulando a cerca. O ideal a fazer é trocar uma ideia aberta, né? E usar a camisinha, gente. Pedir para o parceiro, inclusive, se o parceiro negar a usar a camisinha, acaba se enquadrando também aí em um abuso, né? Um abuso sexual, porque você tem o direito de se proteger e estar protegida com o teu parceiro. Porque tem muitos homens que vão alegar infinitos motivos para não usar camisinha, né? Vou falar que é como chupar bala, que é como isso, como aquilo, mas não caia, né? Use camisinha, se proteja. A nossa saúde tem que estar em primeiro lugar. A gente precisa olhar mais para a gente, se cuidar. Porque aí a pessoa faz e acontece, o relacionamento acaba e você é largada aí com HPV. Sem falar nos estragos emocionais que é feito. Muitos deixam também um estrago financeiro, né? Colocam muitas coisas no nome da pessoa, a pessoa fica com dívida. Gente, cada história que a gente recebe, que eu leio por aí, que olha, vou te contar uma coisa. Ser solteiro é muito bom, sabe? Você tem paz, o maior bem que a gente tem na vida é ter paz, é dormir tranquilo. Se for para estar com alguém, ela tem que somar, ela tem que ser fiel, ela tem que ser... Claro, eu estou falando dentro de um relacionamento monogâmico, né? Ela tem que ser fiel ao que foi acordado, digamos assim, né? Ela tem que cumprir com aquilo que foi acordado, seja lá o que for que foi acordado. Mas é muito importante que você esteja com uma pessoa que vai te agregar. Porque senão, cara, sério, fica sozinha, sabe? Se não for um homem bom pra você, que vai te respeitar, que vai te amar, que não vai ficar por aí fazendo e acontecendo e te trazendo doença, meu. Ai, gente, não, né? E você, o que você achou desse absurdo? Me deixa aqui embaixo, nos comentários, que eu quero saber. Se você gostou, não se esqueça de deixar um gostei. Se inscreva no meu canal novo, eu estou com um canal novo falando sobre saúde mental, saúde emocional, saúde física. Eu já estou muito numa vibe de saúde, saúde, eu não sei, ano de 2020 eu quero muita saúde. Eu estou muito envolvida com esse tema de saúde. Desde o ano passado, na realidade, eu aprendi tanta coisa, sabe? Que eu quis muito compartilhar, porque eu acho, gente, saúde é um bem tão importante. Eu posso falar hoje pra vocês, porque eu estou vivendo o melhor momento na minha vida. Não tem coisa melhor do que no final do dia você tomar o seu bom chá, ler o seu bom livro, fazer a sua skin care e se sentir maravilhosa. A gente precisa se sentir feliz com a gente, né? Nossa felicidade depende somente da gente. É isso que eu sempre ensino aqui. Se alguém chegar na sua vida, essa pessoa tem que vir pra continuar a paz que você já tem. Se for pra você ficar perturbada, na base de medicamento, triste, né? Recebendo só palavras grossas, pessoas que te põem pra baixo, doenças. Cara, pra que você vai querer isso pra sua vida, sabe? Então pense muito bem, gente. Hoje em dia, assim, encontrar uma pessoa boa tá meio que ganhando a loteria. Sério, tá difícil. Eu sei que existem homens bons e mulheres boas por aí, sabe? Eu acho que a gente também não pode ficar com o nosso coração peludo, frio, achar que ninguém presta, que ninguém... Mas... Cuidados têm que ser bem necessários e a gente tem que ter cautela pra não cair numa cilada, tá bom? Um beijão. Mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.